Garçom me traga mais uma cerveja Que eu vou beber para depois eu ir embora Preciso ir pra ver a mãe das crianças Que com certeza me espera até agora Meu amor sabe que eu sempre fui sensão Que até agora eu nunca lementi Saí de casa pra visitar meu amigo E é madrugada e eu ainda estou aqui Garçom me traga mais uma cerveja Que eu vou beber para depois eu ir embora Preciso ir pra ver a mãe das crianças Que com certeza me espera até agora